Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de softies E hoje nós vamos para o nosso tradicional vídeo de patch note Aquele vídeo que eu vou pegar os arquivos da atualização e vou ler ele completo Lendo detalhe por detalhe e explicando tudo o que aconteceu de novo nessa atualização E teve uma coisa muito interessante que aconteceu nessa atualização É que praticamente tudo que chegou de novo vai ficar Geralmente as atualizações elas vêm e tem um evento e depois o evento sai Tudo praticamente que rolou vai ficar fixo no jogo Então se você já ficou curioso, quer saber tudo o que aconteceu Que não foi só la rota que aconteceu não Então se você quer saber tudo o que está rolando Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa mano, vamos que vamos Bom jogos, vamos começando que esse vídeo é sempre aquele vídeo onde eu falo pra caramba Eu vou ler o arquivo todo, é muita coisa aqui Então sem mais enrolação, vamos que vamos Coração de Fogo, nota de atualização Logo após a atualização da tripulação da Fúria de Fevereiro Nós lançamos o conteúdo de Março que está pronto para ser definido Velas Coração de Fogo apresenta uma grande nova lorota Para continuar os mistérios das intrigas que começaram em Almas Marítimas E um chamado às armas do próprio Senhor dos Piratas Reunindo lendas piratas através do Swifties Há uma boa quantidade de informações por isso do trailer, não sei o que Aí agora ele está falando que vai ter muita informação que vai passar no trailer É esse trailer que vocês estão vendo agora no momento Coração de Fogo Rumores abundam que Flame Heart está reconstruindo seu poder e seus aliados Xijardim e Arthur Pendragon, ambos procuram o convívio do Senhor dos Esqueletos Bravos piratas como você se aventuram em manopla de chamas para descobrir mais Chegou a hora de buscar a verdade e parar E parar A verdade E parar o que já está em movimento Já está em movimento, olha aí Então vamos que vamos A grande lorota de Coração de Fogo A história de um inimigo que volta um ritual sombrio E começa a espalhar através de Swifties Esse ritual ameaça consumir as almas De uma vez orgulhosa a tripulação nobre Viaje para Morrow's Peak E converso com Talula Na taberna do papagaio queimado Um diário em seu poder Pode ser a chave para aprender mais Então o que acontece Para você fazer a nova lorota A nova grande lorota Você não precisa ter feito todas as outras atrás Você simplesmente chega lá Na taberna e fala com a Talula É a moça que fica na taberna de Morrow's Peak Que é o outpost que fica em Davis Raw Chega lá, vai ter um livro Em cima do balcão Bem de frente para ela Pega o livro E aí a lorota começa Recomendações da Coração de Fogo Seriam os prêmios da Coração de Fogo Dessa lorota Novas recomendações foram adicionadas Mapeando os jogadores Progredir enquanto trabalha Para interromper o ritual Ao progredir através das comendas Os jogadores podem ganhar O casco de dragão De Ashen's Dragon E a maldição de Ashen's Dragon Ou seja Quando você faz a lorota Uma vez Você vai ganhar um casco De Ashen's Dragon Que é um casco Que parece que está pegando fogo Por dentro E quando você faz 3 vezes Pegando todas as condecorações E todos os diários Você vai ganhar a maldição Que eu tenho certeza Que a maioria de vocês Você deve ter pego já Então é só fazer 3 vezes Pegando tudo Que você vai ganhar A maldição de Ashen's Dragon Conquista de Coração de Fogo Novas conquistas no Xbox Podem ser desbloqueadas Através do progresso De novas recomendações do jogo Um total de 40 games score Estão disponíveis para ganhar Com a grande lorota E essas conquistas Permanecerão no jogo Indefinidamente Ou seja Entraram 2 conquistas Para a gente fazer Nessa nova lorota Para ganhar 40 games score No total 30 de 1 E 10 da outra Vamos que vamos Corrida de Atena A Corrida de Atena Está muito da hora Corrida de Atena Enervado pelo Recente aumento De influência de Flame Heart E um aumento Perigoso dos mares O Senhor dos Piratas Sente mais problemas Pela frente Procurando o mais digno Para a lenda pirata Ele organiza Alguns tesouros Novos e preciosos A serem enterrados Em torno de Tives Heaven Da ilha de Tives Heaven Do que organiza Uma luva Que colocará As lendas piratas Em uma contra as outras Pelo despojo O que que vem a ser isso Jovens Eu vou ler aqui A próxima parte E já fala pra vocês Como é que rola Que essa é A viagem Corrida de Atena Somente piratas lendários Podem comprar Essa nova jornada No duque E levar suas equipes Para visitar Tives Heaven Na ilha e ilhas vizinhas Em busca de novos Tesouros de Atena Aquele que ainda Não alcançar o status De lenda pirata Que ainda não é lendário Podem se juntar A uma equipe Aonde um tripulante É lendário Que ele vai abrir Os portões E tentarão roubar Os loots Um dos outros Qualquer um pode Devolver O tesouro Ao estranho Misterioso Em qualquer taberna Em outpost Para trocá-la Por ouro E pelas reputações De fortunas E Atena Devido a proposta De recompensas Aumentam as viagens O duque colocou O custo de 50 dobrões Nela O que que vem a ser isso Deixa eu explicar Pra vocês Como que está funcionando Essa viagem A missão do duque Nessa temporada Ela vai ser Nessa atualização Nesse mês Ela é uma missão Que só a pirata lendária Pode comprar Ela custa 50 dobrões E ela é uma missão Que ela fica em Tives Heaven Você vai chegar em Tives Heaven Vai fazer umas paradas Vai ir pra outra ilha Depois Depois tu vai voltar Pra Tives Heaven Vai ir pra outra ilha Vai voltar pra Tives Heaven E vai ficar nessa sacanagem Tudo que você pegar Pode ser todos os itens Lendares que você vai Desenterrar Eles podem ser vendidos No estranho e misterioso Por qualquer um Mesmo sem ser Pirata lendário E isso vai subir Os níveis de Atena Então você que ainda Não é Atena Quer comprar as roupas Fantasma Quer dar pra você Se juntar com alguém Que é ir lá E fazer Ou ficar lá Em Tives Heaven Pra tentar trocar Com os piratas lendários Tentar matar os piratas lendários Roubar os negócios dele E ir lá vender É isso aí que eles querem fazer Eles querem treta Eles querem sangue E é isso que eles querem fazer Então vamos que vamos A viagem de corrida Mercenário Contém novas recomendações Para enfrentar mais recentes viagens Do duque Premiando equipes com dobrões E um novo título de refúgio pirata Ou seja Tem um título novo Pra quem conseguir fazer Essa missão aí Prêmios da corrida de Atena Completar a viagem de Atena Cara tem muito potencial Esse novo cosmético Tem muito potencial Ele é um cosmético Que muda o set inteiro Da armadura Eu acho que isso vai ser Um enriquecimento Muito grande Para os itens cosméticos De soft chips E novas recomendações Para receber novos tesouros De Atena Desbloqueando novos cosméticos Os novos cosméticos Que estão disponíveis Galera É o canhão O cabra estante E o timão Do navio Dos condenados Sabe quando você morre E você não tem aquela barca Fantasma Do fairy of the damned Aquela barca ali Ela tem um canhão Retorcido Tem um timão Da hora pra caramba E tem um cabra estante Esses são os novos Itens cosméticos Só para piratas lendários A galera tem que fazer A cumprir As condecorações Da viagem Da corrida De Atena E aí vai desbloquear A permissão De poder comprar Esses itens E aí tem as conquistas Falando foi adicionada Uma conquista Para o Xbox Para ganhar Um tesouro lendário Desbloqueia a conquista De coletor De tesouros lendários Para ganhar 15 de pontuação De jogador Do Games Score Todas as comendas Conquistas E recompensas De corrida de Atenas Tornarão uma adição Permanente ao jogo Vai ter Conquista Para pirata lendário Para fazer Essa missão específica Ela vai ficar Depois que o jogo Terminar Cosméticos de Eschins Após o atraso Do envio O restante dos Cométicos de Eschins Foram entregues A loja do Outpush A loja do Duke Lá no Mercado Negro Os jogadores Podem usar Esse ouro Para comprar Lanternas de Eschins E completar o conjunto Faltava só a lanterna E agora a lanterna Saiu nessa atualização Atividade dos Fortes Esqueletos Após o evento Da tripulação Da Fúria A atividade Do Molten Sands Fortness Que é o forte Esqueleto Que fica na região De Devs Raw Diminuiu E os esqueletos Espalharam-se Por todas as Regiões do mar Todas as Fortalezas Esqueleto Agora tem a chance De se tornar Ativas Os fortes Voltaram ao normal Basicamente é isso Na última atualização Os fortes Só ativavam Em Devs Raw Agora todos os fortes Vão voltar A ser ativos Normalmente Baú da Fúria Após o evento Da tripulação Da Fúria O ardente Baú da Fúria Agora pode ser encontrado Emergente Lavando as ilhas Além do cofre De Mountain Sands Então ou seja Lá no 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 forte De Devs Raw Quando você terminar De fazer aquele forte Vai ter Um baú da Fúria Além de ter ali O baú da Fúria Vai ser encontrado Nas ilhas soltas Às vezes Às vezes Que eu encontrei Um baú da Fúria E uma ilha solta Ele estava na água Na ilha Na praia Tinha uma ilhazinha Pequenininha na praia Perto de um naufrágio Ele tinha na areia Assim Muito mais pra água Do que pra areia Ele estava lá Então nós vamos encontrar O baú de Ash Da baú da Fúria E aí se você não sabe Como é que carrega O baú da Fúria Sem você levar dano nenhum Sem o baú da Fúria Queimar o seu barco Vou deixar um card aqui De um vídeo que eu fiz ontem Falando de como que carrega O baú da Fúria Do seu navio Sem queimar o seu barco E vamos que vamos Tomo de Ash A criação de tomo de Ash Parou agora Mas não temam Baús de Ash Ainda são Ainda podem estar localizados Nos cofres Das fortalezas esqueleto E nas E nos porões Dos navios de Ash Eles oferecem Uma chance De recuperar Os tomos da maldição Tomos de fogo Tomos do poder E tomos da ressurreição Ou seja Os tomos de Ash Não tem Tipo assim Acabou Novos tomos de Ash Os únicos que vão ficar Agora Vão ser tomos da maldição O do fogo Do poder E da ressurreição E a maneira Que a gente vai ter Agora de encontrar Os tomos de Ash Tanto os tomos Quanto as chaves Vai ser Os baús Vai ser Dentro das fortalezas Esqueleto E dentro de naufrágeos Como eles estão falando aqui E também Na loja do mercado negro Do Duque As chaves de Ash Essas ainda estão Sendo guardadas Pelos mestres esqueletos De Ash Aqueles esqueletos lá Que ficam com as chaves Aquele que fica com a fumaça Vermelha em volta dele Que pode ser encontrado Patrulhando emergentes Nas ilhas do mar Para os piratas Que procuram Uma resposta rápida Duque continua a oferecer Viagem de esconderijo Do mercado negro Tanto os baús de Ash Quanto as chaves de Ash Mas prepare-se Para participar Com moedas O Duque Está vendendo ainda As missões De baús de Ash E de chave de Ash Mas se você não quiser Gastar dinheiro Você pode procurar Os baús Nos naufrágeos Nos fortes E pode procurar As caveiras Para pegar a chave Empório pirata Então tiveram Algumas adições No empório pirata Essa parte do empório pirata Eu sempre pulo Porque ele vai falar Que teve A marca do Cifador Que é uma vela dourada Bonitona Que a vela Com símbolo de softtive Dourado assim Bonitão Foi acrescentado Uma caneca de trevo Foi acrescentada Armas Armas e Sete de arma De espada Bacamarte Pistola e sniper Com temática de banana Roupa para mascote Com temática de banana Coleção do navio Esquilo do Marreal E esse eu queria Falar com vocês Coleção Navio de esquilo Real do Mar Se você Deseja superar Um dia ruim Está falando um pouco Sobre essa coleção É o navio Que está vendendo Lá no empório pirata E que ele tem O formato do esquilo Só que tem uma situação Que eu vi nesse navio Deu a entender Deu a entender Lá no Insider Que quando você Tiver com muita coisa Dentro do navio E tiver com a vela Do esquilo Parece que o navio Vai ficar marcado no mapa Então eu quero que vocês Façam um teste Para quem comprar E comenta aqui embaixo Quem comprar o navio Do esquilo Bota a vela Do esquilo E vai farmando E fica olhando no mapa Porque eu vi um cara No mapa Com uma marca Como se fosse Uma marca de ceifador Só que a vela O símbolo que estava nele Parecia um símbolo De um esquilo E a vela Está falando alguma coisa Sobre acumular Não sei o que Então sempre fique ligado Aí Faça um teste antes Pegue algumas coisas E fica olhando no mapa Para ver se o teu barco Não vai ficar marcado Com esse tal de set Esquisito do esquilo Aí tem o pacote Dos emotes de piratas Os emotes da aliança mercante Promoção de aniversário Porque Como o CFT O mês do aniversário Do CFT É esse mês É no dia 20 de julho 20 de março Fique bem ligado Porque muito provavelmente No dia do aniversário Ou na semana que vem Que é a semana de aniversário O CFT Deve fazer vários eventos Então fique bem ligado Bem atento Está dizendo que agora Tem uma aba no mercado No Emporio Pirata Onde tem vários itens Em promoção E itens de aqui Para comemorar O aniversário do CFT Então tem vários itens Lá que vão estar em promoção E tem um pacote Também um bundle Um bundle Não sei o que Da banana Que tu vai ganhar Alguns itens Lá da banana Vai ganhar as moedas Antigas E vai ganhar 25 mil moedas Um bundle Para você poder comprar E agora Vamos lá Mercado Negro O Duke nunca falha A entrega E ele estabeleceu O Mercado Negro Com novos instrumentos Para ajudar A reunir as bandas Então O Duke está com os instrumentos Do Aristocrata Está com os instrumentos Do Rastejante Do Oceano Profundo Está com os instrumentos Do Kraken Tinto E está com os instrumentos Do Papagaio Noturno O Duke está com um monte De instrumentos Segundo o Pet Note Aqui Eu ainda não vi a atualização Não joguei a atualização Só no Insider Mas O Duke está dizendo Que está com um monte De instrumentos lá Do Rastejante Então Quem gosta dos instrumentos Diferenciados Dá uma olhada lá Melhorias de acessibilidade Enquanto continuamos A oferecer Melhorias de acessibilidade No seu Obtives Vá ao nosso site De suporte Para encontrar Nossos outros Guias de acessibilidade Teve uma coisa Que fizeram Que foi muito bacana Que eu vou ler Agora para vocês Controle deslizante Na saturação de cores As configurações De acessibilidade Agora Tem um controle deslizante Não, não, não Isso é o seguinte Quando você entra Na acessibilidade lá Vai ter um controle deslizante Para a saturação E isso pode remover A intensidade da coloração Do jogo Quanto menos a saturação Se você botar Por exemplo Saturação zero O jogo fica em preto e branco Então quanto menos a saturação O jogo perde um pouco mais cores Quanto mais a saturação As cores ficam mais vivas E agora Isso aqui ficou muito legal A acessibilidade Aprimorada A interface de controle Ele vai explicar aqui Mas basicamente é o seguinte Sabe quando você chega Num timão Ou chega num barril de pólvora Num barril Chega em qualquer local Que você tem que apertar um botão E fica aparecendo lá Para você Pressione o X Pressione o Y Para quem joga de controle Agora O desenho Daquilo Aquele formato Ele melhorou A visibilidade Eles colocaram Tipo um contorno Preto Com um negócio Meio branco Eu não sei explicar direito Como que ficou Mas está melhor de ver Quando você chega ali Você consegue identificar melhor Não que eu tinha problema De identificar Mas algumas pessoas Que de repente Não enxergam tão bem Usam óculos Alguma coisa assim Pode ver um pouco embaçado Só que agora não Agora ele está com um destaque Bem maior Ele parece Sabe como? Parece muito com aquele negócio Que fizeram do mapa Que o X fica branco E fica com um contorno Bem vivo Bem forte Agora Dá uma olhada ali Você já deve ter reparado Eu achei que isso ficou bem bacana Atualizações Jovens Vamos para as novidades novas Aqui O tiro de corrente Um novo tiro De bala de canhão Agora está disponível Na aventura E na arena A bala de canhão Com corrente Está disponível Em barris De navios Quanto Os jogadores Que aparecem lá Nos outposts Enfim Está pelo jogo E está também Dentro dos nossos navios Quando um tiro de bala Atinge o mastro Timão Ou cabrestante Causa o dano máximo E destrói instantaneamente A parte do navio Ao bater no casco Enquanto causa Muito Não causa muito dano Explicar para vocês Como é que funciona isso Da seguinte maneira Essa bala de corrente Se você atirar No cabrestante Ele vai quebrar Todas as partes Do cabrestante Vai ficar só uma partezinha Para você segurar O cabrestante Dependendo do cabrestante Do navio Ele tem Ou ele toma Um dano Se é de corveta Ou toma Dois danos As duas peças Ele quebram Se for de bergantim Ou toma Três danos E três partes Se for de galeão O timão Ele quebra Em três partes Se não me engano Três ou duas partes É o quebra total dele E o O Mastro Ele quebra em três partes Se você for atingido Se você acertar Uma bala de corrente Dessa no mastro Ele quebra o mastro Na hora Se acertar no timão Ele quebra o máximo Do timão Na hora E se acertar no cabrestante Ele vai quebrar o máximo Do cabrestante Na hora Se você acertar no casco Do navio Ele vai fazer um furo Mas um furo pequenininho Um furo modesto Mas se acertar No timão Ele vai dar No timão No cabrestante Ou no mastro Ele vai dar o dano total Nesses objetos E lembrando que O alcance dele É menor do que a bala comum Então o ideal É você atirar de perto Ele vai Ele vai Menos distante Digamos assim O alcance dele É menor do que o alcance Da bala de canhão normal Bombardeiro Bombardeiro a gente já tinha falado No último vídeo Bombardeiro é um novo arremessável Ele basicamente Ele é construído Como se fosse uma bala Com projetos Explosivos Tipo assim É como se fosse um monte de bilha Dentro de uma garrafa de vidro Que explode E essas bilhas Voam para todos os lugares A teoria dele seria isso O bombardeiro Ele vai servir Como bomba de repulsão Se você atingir Numa caveira Algumas caveiras Vão morrer na hora Se você jogar num player O player vai ser Arremessado para trás E aí tem aquele vídeo lá Que eu mostrei Última vez O Pedro DBR Falando sobre esse arremessável Se alguém tiver subindo Numa escada Você joga O cara vai para trás Se alguém tiver recolhendo A âncora Você joga O cara vai voar para trás E vai parar de recolher a âncora Se alguém tentar Atingir o seu navio E você jogar no chão Perto do pé dele O cara pode ser arremessado Para fora do navio Essas coisas assim Bala de canhão Bala de canhão Sofreram alteração Agora quando você entra Na viagem Assim que você entra Numa viagem Entrou no navio Você vai ter Suas balas de canhão Normal Só que além das balas de canhão Vão ter Duas balas de corrente Duas bombas incendiárias E dois bombardeiros Em cada barril de munição Do seu navio Então se você chegar Já vai ter lá Dois de cada ali Para você Mexer ali Já ter alguma coisinha No início Aliança mercante Agora aceitará caixas de munição Os jogadores agora Podem receber caixas De munição portátil E vender na aliança Mercantes Em todos os outposts Isso que eu achei Muito interessante Agora hein jovens Recompensa das grandes lorotas Completar qualquer Grande lorota Agora recompensará Os jogadores Com maior quantidade De ouro Os jogadores agora Receberão 8 mil De ouro Ao invés de receber 3 mil Tá ficando Cada vez mais interessante Você farmar Aquela maldição do ouro Então é agora Que eu vou farmar Uma maldição do ouro Quem fizer Cada vez que você fizer Você vai ganhar 8 mil de ouro Não é muita coisa Mas a gente se diverte E ganha 8 mil Tá de boa pra caramba Pesca para novos jogadores Ah isso é o seguinte Agora quando Lembra quando Foi inserido Na atualização passada Quando você caia na água Aparecia o símbolo da sereia Agora vai aparecer isso Para o navio Dentro da aventura Vai aparecer Assim Primeira vez que você puxar A vara de pesca Vai aparecer tipo um guiazinho A primeira vez que você puxar O navio a remo Vai aparecer um videozinho E a primeira vez Um videozinho Um pop upzinho né E quando você for na arena Na sereia Também vai aparecer um videozinho Essa aqui também é bem interessante Estátua de sereias E manoplas de armadilha As estátuas de sereia Encontradas dentro De manoplas de armadilha Como a do As margens do ouro E a de Coração de fogo Agora exigem interações Mais longas Para evitar o uso acidental Vou explicar para vocês Tem duas lorotas Que tem Uma sereia Uma estátua de sereia Parada na pedra No chão Quer dizer Na areia Digamos assim né É as margens do ouro E o coração de fogo É uma estátua de sereia Que se você chegar na estátua de sereia E clicar na estátua de sereia Você volta para o navio Só que antigamente Às vezes a pessoa Por acidente É pegar um barril Que estava do lado Clicava na sereia E voltava para o navio O que eles fizeram? Eles fizeram agora Que você tem que apertar E ficar segurando Para você ter que voltar Para o navio E aí na entrada da caverna Vai ter outra Quando você acessar Ela vai botar você Dentro da caverna Só que isso exige agora Que você segure Então evitando Que o cara acione As sereias Acidentalmente Retornar à arena Ao sair dos limites Do mapa Na arena Você retorna Ao seu navio Depois de percorrer Uma distância Muito menor No sudário Isso é tipo assim Pelo que eu entendi Se você sair do mapa E entrar no mar vermelho Quando você estiver na arena Parece que você volta mais rápido Alguma coisa assim Não entendi muito bem Mas a galera que joga arena Vai testar aí Vai entender muito bem O que está jogando Agora Correção de erros Coisa que muito nos interessa Vamos lá Geral Os jogadores afetados Anteriormente Por cosméticos Que não persistem Entre sessões Agora devem descobrir Que essa complicação Que de carregamento Foi reparada Depois de equipar Os cométicos Nessa nova versão Eles devem ser salvos Corretamente Entre as sessões O que acontece Você ia lá E equipava uma roupa Se você saísse da partida E voltasse A roupa voltava Uma roupa aleatória Não voltava a roupa Que você equipou Isso acontecia Com algumas pessoas Específicas E parece que esse erro Já foi reparado Baú de estes Agora Estão impedidos De serem vendidos Até que todos os itens Dentro deles Serem removidos Já aconteceu comigo Eu estava jogando Com uma pessoa E eu coloquei Três caveiras Dentro do baú de estes E falei E a gente estava Meio que Naquela tensão Porque tinha um cara Perseguindo a gente E pulamos para vender Só que na hora De pular para vender O cara meio que Na emoção Ele vendeu tudo Ele foi lá E vendeu o baú Vazio Não Foi lá e vendeu o baú Com as três caveiras Dentro Então agora Não vai dar para vender Só se o baú Estiver realmente vazio O navegador Do baú da fúria Agora se enfurece Eventualmente E explode Quando atingindo O jogador Repentinamente Eu não entendi muito bem Tem alguma coisa Referente ao baú Da fúria Agora enfurece Eventualmente Ele já enfurecia Eventualmente Mas beleza né Mas vamos que vamos Botão navegar No menu principal Agora parar de piscar Durante as sessões Bom Eu nunca tinha visto Isso acontecer Disparar-se com o canhão Rastejante do oceano Ou com o rastejante Do oceano profundo Não fará mais Com que você Repare E pouse Ao seu navio Parece que estava acontecendo Algum bug Quando você se arremessava Pelo canhão Usando os canhões Dos rastejantes O esqueleto sombrio Agora tem um gatilho De áudio Agora os esqueletos sombrios Tem um gatilho De áudio Para indicar Vulnerabilidade Interessante Indica Quando é que ele está Podendo tomar Nos tapé A sereia A sereia não pode mais Ser arpoada Poxa Eu gostava de arpoar A sereia Para quem não sabia Quando tem uma sereia No mar Você podia puxar a sereia Para perto do navio Com o arpão Agora não dá mais Para fazer isso Tanto a tua sereia Quanto a sereia de outro player Eu já tinha feito isso Algumas vezes Efeitos de partículas Como vela E explosão Não devem mais Parecer estáticos No ar O senhor dos esqueletos E a duquesa E o esqueleto de duas caras Agora tem placas De identificação Corretas Durante a viagem De recompensas Da fúria Nunca tinha reparado Que os nomes deles Estavam trocados Mas beleza O arpão No peito do ceifador Agora Removerá corretamente A luz do pilar Isso deve ser Alguma coisa referente É você arpoar Um baú de ceifador E aquela luminosidade Aquela coluna de luz Não estava saindo Parece que agora Vai sair corretamente Explosões causadas Por barril de pólvora E o baú da fúria Agora exibem Notificações de hits Para a mesma maneira Que explode a bala de canhão Acho que aquela sensação De dano que você dá E aquela coisa da tela Que aparece Da onde você está tomando o dano Parece que no barril de pólvora E no baú da fúria Não estava dano Agora vai aparecer O título de iniciante Em fúria Agora tem um ícone Do baú Variedade Parece que não tinha O ícone do baú Variedade Agora vai ter o ícone Do baú Variedade As comendas do inferno Da fortaleza Agora progredirão Corretamente Se um membro Da tripulação Morrer E retornar Para o Feral of the Damned Enquanto estiver Na fortaleza Escreto ativa Eu nunca tinha visto Esse tipo de erro Acontecendo Mas alguma coisa Referente a um bug Que dava Quando você estava fazendo Forte E alguém morria Grandes lorotas Nas margens do ouro Após a votação Do livro de missões Grace não aparece Mais de duplicada Durante a cena De introdução Cara eu queria muito Ter visto isso Mas beleza Não cheguei a ver não Interação de novos jogadores Depois de adicionar Depois de adicionar A instrução De tutorial Da série De Atena O encerramento Do concurso Não fará mais Com que a solicitação Persista Quanto dentro Da taverna Do Cedog Não sou muito Da arena Mas a galera da arena Deve ter entendido Após a compra Da poção de aparência Pirata A saída da taverna Do prompt Da tela Agora Destacará A mensagem Então alguma coisa Algum bug Referente a compra Da poção de aparência Pirata Tinha alguma mensagem Que não estava aparecendo Mas agora a mensagem Vai ficar destacada O pincel Naquela animação Do Do emote De pintando Do pirata Que é do Titanic O pincel vazava a folha Dependendo do Do tamanho Do seu pirata Agora ele vai parar De vazar a folha E em meio ambiente Moral speak Os jogadores Não deverão mais ouvir We shall sail together Na Na leste da taverna Cara Que pena Mano We shall sail together É uma música Que Famosa Dentro do jogo Dentro do self-teams E aí parece que Se você chegasse A leste da taverna Em Moral speak Você ouvia We shall sail together Podia deixar Não ligo não Eu nem ia ficar triste Se isso acontecesse Inclusive ia ser da hora Toca o We shall sail together No self-teams Podiam acrescentar isso O jogador não poderá Mais ficar preso Na geometria Dentro do esconderijo Da lenda de pirata Bom Esses foram os bugs Tem agora aqueles erros conhecidos Mas são uns erros aqui Que tem muito técnicos São meio confusos E são três aqui Então Whatever Então é isso aí Se você gostou desse vídeo De patch notes Que é um vídeo um pouco mais demorado Mas é um vídeo pra ajudar vocês aí E quiser ver mais patch notes Mais sobre atualização E mais sobre soft teams Clique em outras playlists E aparecerão na tela final Obrigado por ter assistido Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau